Noite especial para professores, funcionários e comunidade do Vale do Taquari. Cerimônia de posse dos conselheiros da FUVATES e reitoria da Univates. Não há inscrição qualificada, sem uma ação comunitária qualificada, sem professores qualificados, funcionários técnicos, estatísticos e animais, mas sem estudantes concorrentes. Não é possível desenvolver um projeto acadêmico de alto nível sem estudantes concorrentes. E, portanto, passam os resultados das avaliações da nossa Univates. Posse dos membros da presidência e dos demais membros que compõem o Conselho Administrativo e o Conselho de Curadores da FUVATES, o Conselho Universitário, a reitoria, além dos diretores de centros e coordenadores de cursos. Pela qualidade dos seus professores, pela sua formação, até com o seu orçamento, que é importante também no nosso princípio, a questão da complementação do nosso produto interno com a geração de emprego e renda e com qualidade. Autoridades e convidados assistiram o professor Carlos Cândido da Silva Cirne, tendo como vice-presidente o professor Ney Lázari, serem empossados na presidência da FUVATES, gestão que vai até dezembro de 2016. Criando e estabelecendo uma nova ordem, sempre enaltecendo a nossa cultura, os nossos valores, tendo presente a necessidade da prevalência do coletivo sobre o individual, tendo presente uma partidaria de político, o respeito ao corpo dissente, o respeito ao corpo docente e a permanente busca pela qualidade que a que se faz. O professor Roque Danilo Berch, com 39 anos dedicados à Univates e 16 à frente da FUVATES, recebeu uma placa de reconhecimento ao fim do mandato como presidente da fundação. De imediato, eu peço desculpas por intervenir ao longo dessas educações, uma ou outra referência pessoal. Faço um pequeno dos sentimentos que transbordam em mim nesta noite. É gratidão a muitas pessoas. Depois de eleita em novembro de 2012, a reitoria formada pelo professor Ney Lázari, tendo como vice o professor Carlos Sirme, tomou posse. Uma causa que é também de mais de 320 mil pessoas, presidentes nesse quadro, que são efetivamente os verdadeiros proprietários intelectuais e materiais, os proprietários intelectuais e materiais de tudo o que é que nós disponibilizamos. Além do regional, essa instituição também caracteriza-se por ser uma instituição comunitária. Ela não está subordinada a grupos empresariais, grupos políticos, grupos religiosos ou a famílias específicas. À noite, ainda teve homenagens a membros dos conselhos que deixam os cargos e a nomeação dos que assumem ou foram recolocados nas funções, além dos pró-reitores que assumiram os cargos. Luciana Carvalho Fernandes, pró-reitora de ensino, o pró-reitor de pesquisa e extensão em pós-graduação Carlos Cândido da Silva Sirme, o pró-reitor de desenvolvimento institucional João Carlos Brito e Otto Merschbecher, pró-reitor de administração. Também foram apresentados os diretores de centros e os coordenadores de cursos da Univates. A instituição foi se consolidando ao longo do tempo. Houve um período todo, dos anos 80, 90, com muitas dificuldades, com pouco recurso financeiro, com pouco recurso humano também. À medida que foram segregando novos cursos, que a instituição começou a se consolidar melhor, tanto na questão financeira quanto na questão de recursos humanos, ela vem evoluindo de forma muito sólida e muito consistente. Hoje, a Univates fica, de fato, entre as melhores instituições do país, em termos de qualidade, em termos de solidez econômica, de seriedade naquilo que é feito. Eu me vi, hoje à noite, na obrigação de agradecer, porque, realmente, eu pude participar de um projeto coletivo. Se eu fiz alguma coisa que pudesse testemunhar ao meu favor, positivamente, é que, talvez, eu tenha tido a capacidade de aceitar os espaços que me eram dados. Obrigado. 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 Obrigado.